Aribobões! Arigatões! O coletivo de gatos! Tá desfocado! Coletivo de lobos é... É o cateia! Cateia! Agora vamos parar pra pensar! Tem os arigatéias e os arigatenses! Só que tem um pequeno detalhe! Não podemos esquecer também que o coletivo de mato deve ser arimateia! Então galera, nós estamos aqui com a banda Arigatões no ensaio! Onde é que a gente tá? A gente tá no Lumen, pô! A gente tá no Lumen Studios! Tá descrito, ó! Patrocina nois, Lui! Patrocina nois! Não caiu! Patrocina nois! Aí chegou e eu roubo a câmera do guitarrista Assim como eu roubei a guitarra durante o show Hoje nós estamos aqui para divulgar os dias Os dias que a gente vai tocar, então... Então galera, vamos pra Mongaguá, Mongaguá! Vamos para Mongaguá! Vamos lá na praia! E vamos tocar na praia, Mongaguá! A gente sunga! Ela não, porque ela pode de maior Porque ela tem uma variedade muito melhor do que a gente! Bom, voltando! Então dia 9 de setembro Ou 9 do 9, depende, você pode escolher por números ou por palavras Estaremos em Mongaguá no Anima Beach Que o logo é basicamente... Não, o mascote, né? É uma água de coco num skate Bom, ainda tá gravando então não esqueçam Mongaguá dia 9 de setembro Não, você já falou, agora outra pessoa para divulgar Ok, então agora... Então gente, eu vou divulgar agora Nossa, é o Alfio, é teimoso Tô quase lá, eita porra, levei joelhada no juízo Você quer uma aventura sobre as 12 casas dos zodíacos? Eu quero! Não, eu quero o show! Eu quero, tio! Quero entrar na Vila Ninja, no País do Fogo Então venha para o nosso show dia 29 de setembro No UPABC! Aonde? Em Santo André! E dia 30 também, gente, a gente vai instalar Conto com vocês A gente vai instalar? Que instalar! Vamos instalar o Windows 5, Windows 95, Windows 98 Windows 5? Não cara, por favor! Windows 3.11 Por favor! Instala a vista, baby! Instala a vista, baby! E se você não conseguir ir em setembro e nenhum desses dias A gente vai tocar também em outubro, dia 20 Ó, só relembrando então O que a gente ainda não sabe são os horários Só! O resto dos dias a gente já sabe Quer dizer que nenhum dos shows a gente não sabe o horário? Não Ninguém falou horário ainda Ainda estão programando os horários Então lembrando de Mongagua Que é daqui a duas semanas Não, Mongagua deve ser depois das 3 da tarde Eles falou que é das 3 em diante Em algum horário vai ser Ah O bom é que a gente vai dar uns tibum O legal é isso Você vai dar um tibum na Mongagua? Mongagua? Bum tibum tibum Esperta você falar alguma coisa Alguma coisa? Curta e compartilhe, por favor Único, única banda meme rock do universo Você não pode perder essa porra Você já foi em Marte Você já foi em Marte Você já foi em Marte Não, você já foi em Marte Eu ouvia sabe o que? Arigatenhos Então galera Só pra finalizar aqui Pra resumir totalmente Dia 9 de setembro Mongagua dia 29 e 30 Vem tá o Up ABC No ABC Na Santa André ABC E no Baruerim E no Baruerim E no Baruerim Que é dia 20 ou 21 Eu esqueci que dia que é Baruerim Dia 20 ou 21? Baruerim é dia 20 e a gente toca Bom Vão uns dois dias Porque o evento de Baruerim é único de graça Se você é pobre e não tem dinheiro pra ir no Up É que nem nós É que nem nós Ah e segue no Instagram É Bandarigatões Bandarigatões Instagram.com bandarigatões E me segue no Instagram também Me segue no Instagram também E segue nós Arroba Enzo de 20 anos E também segue o Henrique Poeta Lá no Instagram Mais pra cima que tá cortando minha cara Então me segue no Instagram também Arroba Henrique Poeta Henrique com K Eu vou deixar os links do Instagram aí então Já era